O que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui é o Gosto Boi, Batista Miranda. Neste vídeo eu trouxe aqui o Leonardo Diorai, que vocês praticamente já conhecem. Como vocês já podem ver aí no título, ele vai tentar adivinhar algumas idades de celebridades brasileiras. Eu preparei aqui algumas imagens que ele vai tentar só ver a cara da celebridade e vai chutar uma ideia. Então agora deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso você seja novo no canal, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like. Meta de like, vamos meter meta de like? Eu nunca grudei meta de like. Não é preciso. Não é preciso? Não é preciso mesmo. Então bora para o vídeo. Este é o canal Batista Miranda, quem é diversão? Eu preparei aqui a primeira imagem, que é a imagem da MC Melody, ou não sei se é MC Melody mesmo. Assim, para ti, quantos anos ela tem? Para mim? Não! Para mim, eu tenho 23 anos. Hã? 23. Chuta mais uma. Tá falando 23, tá falando 23. Você tá falando 23 pela cara? Sim, pela cara, para mim. 23? Dando amor, 16 anos. Se eu te falar que ela nem tá no 17, não tá no 17, também não tá no 15. Dá 30, 12 anos. Pela imagem que vocês também estão a ver ali, comenta aí quantos anos ela tem, vamos jogar juntos, chuta só. 13. Acertou, miserável. Olha, se ela fez essa gambola, se ela fez essa gambola, fala que ele catarão. Vamos para a próxima celebridade, que é a Larissa Manoela. Praticamente todo mundo já conhece a Larissa Manoela. Para ti, de quantos anos? Já lhe visto? Já lhe conhece? Novela. Novela? Para ti, de quantos anos? 15. Quê? 15 anos. Vou colocar outra imagem dela, espera. Tem outra imagem que vocês, se calhar, vão falar que não tem 15. Então, onde? Então, onde? Não, onde? Na mesma vai falar até 15 anos. Não, demais. Na mesma vai falar até 15 anos. Não, 27? Tem 18. 18? Tem 18 anos. Mas como é que ela é mais velha daquilo? Da Melody? É tipo, Melody que é mais velha dela? A Melody tem uma cara mais pesada que dela. E aí, já, sou muito imprevoce, acho que é por isso. Mas eu não acho que ela, eu não acho que a Melody tem a cara mais pesada que ela. Não acho. Não, só tem cara, uma cara mais adulta, mais responsável. Já, mais ou menos. Mais ou menos. Próxima celebridade é a esposa do Rodrigo Faro, Vera. A Vera. A Rodrigo Faro deve estar aí nos 30 e tá. Tá tipo, tá tipo o que? Tá tipo o Bruno Marquezine. Pra mim ela tem uns 25 anos. É, tá bom. Não tem 25. Não tá nos 25. É. Não tá nos 20. Não tá nos 20. Tá nos 30. Também não tá nos 30. Nem 40. Pela cara que você tá mesmo. Tá tipo, tem 20 ou quê, né? Também não dá. Quando eu for, também não vai casar com uma menor de idade. Então, sei lá, não tá nos 20, não tá nos 30. Tá nos 40. E ela tem 43 anos. 43 anos. Mas olha só, cara. O rapaz aqui você... 43 anos a dia, tá mal. Tá mal. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Acertou? Miserável. 23? Você tem 23 anos? Você tem 23 anos? Quem disse que você tem 23 anos? Porra? Você não vai perguntar por mim? Pela cara? Pela cara? Eu tenho 23 anos? Pela cara? Mano, ela tem uma cara... Nessa foto... Ela tem uma cara mais jovem que da... Melody? Da Melody Você tem um mambo contra Melody? Você tem um mambo contra Melody? Não, não tem nada contra ela! Não! É que essa foto está a dizer que só tem 15 anos! O próximo ator é o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, pra quem tem 11 anos? Rodrigo Faro? Se a dama dele tem 43... Ele também deve ser... Como é que tem que ser o papoito mesmo, né? Rodrigo Faro, pra mim... 46... 46... A dama tem 43! Pela cara, não é? Pela cara, não é? Apresenta! Vê se tem 32 anos! Pô, eu não acredito por ele, pô! Mas... Como a dama dele tem 43... Ele tem... 47... Não... 26... Só para onde é? Não sei... Rodrigo Faro... Meu pai é mais doida, minha mãe! Rodrigo Faro é a minha mãe de topa! Ela é a sua cara de topa aí! Rodrigo Faro tem... 45 anos! Cheguei lá... Quase! É de 46! Não, não... Não, não... Não, não... É de 46! Tem 45 anos! Ivete Sangale! Ivete Sangale! Você tem uma pele... Não tem que se cuidar... Mas... Já veste que ela mesmo é velha! Já veste! Velha é por dentro, mas por fora... Você deve ter 55... 55 anos! Ela só... Essa deudade assim... Tudo bem! Ela... Ela pode... Pode se esconder... De maquiagem e tal... Pode se enjeitar... Já tá vendo... Que... Só pela imagem também... Já dá pra ver que tem um pouco de ruga... Tá vendo? Não só também... A velhice tá mostrando mesmo... Aí ela vê... Ela... Tem... Dá pra ver como que tá nos 50, né? Tipo... Tem cara dos 50... Mas só tem... 46 anos... Nem parece... A velha que tem... 43... Não é assim... Até... Essa... Essa é a imagem... A idade dela de mulher... A idade de mulher por quê? Por quê? Ela... Tem uma idade... Que aparenta ser... Muito mais velha... Hum... Mas... A cara dela não... Tá vendo? Não... A cara de muito mais velha... A idade... A cara dela não é de muito... Olha... Vocês estão vendo aqui a imagem... Comentam só aí embaixo... Se a cara da Ivete Sangale... Não é tipo... De pessoa que tem... Que tá nos 50 anos... Próxima celebridade... Filipe Leco... Esse brincalhão... Filipe Leco... Filipe... Você não tá nos 40... Nem nos 20... Você tá nos 32 anos... Filipe... Não tem 22... Tá nos 20... Hã? Tá nos 20, não... É senão a gente fez 18... Não tem 28... Você tava nos 30... Voltaste... Então se eu... Fiz mal de voltar? Sim... Porque ele tem 31 anos... Nem parece, né? Primeiro falei 32... Ele... Nem tava dando só uma pista assim... Não... Agora tem pista... Tem 32... 31 anos... Anitta... 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 Você não vai falar a idade... Você não vai acreditar... Anitta... Pra mim Anitta... Tem entre 28... Ou 34... 28 e 24... Ah... Não tá... Tá nos 20... Ah... Tá nos 20... É... Tá nos 20... Não tem 28... Acho que você fala isso pela cara... Não... Anitta é muito bonito... A porra... Pra mim Anitta tem... 24... Não... Tem 26 anos... Nem parece... Se trata bem... Você nem sou pessoa que divina... Sem nada... Então esse foi o nosso vídeo de hoje... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Foi mais um vídeo básico com o Leonardo Diorai... Pra quem não sabe... Ele tá bem no YouTube... O link do canal dele tá aqui abaixo na descrição... Vai lá... Deixa o seu like aí... Deixa o seu like aqui neste vídeo... Vai lá no canal dele... Inscreva a gente... Que tem que vir pelo Matista Mirada... Deixa também o nome de servilidades aqui abaixo... Pra nós fazer a parte 2... Que então... Quem sabe... Então virão me chamar mais direções... Pra gravar conosco... Então espero que vocês tenham gostado do vídeo... Quero mandar um abraço pro Brasil... Quero mandar um abraço pra Portugal... Até amanhã... Falou...